E boas malta, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Dom Diogo. Falta o meu vental, esquece-me dele em casa lá no Porto. Mas pronto, estamos aqui para mais um churrasco, aqui na Casa de Férias, em Palma de Mallorca, 2023, episódio 2. Normalmente já tem aqui um ginzinho feito pelo grande moto, muchas gracias. Hoje tem para vocês aqui umas hambúrgueres tops, aquela clássica, não é? Aquele clássico cheeseburger, só que hoje em vez daquele pão tradicional de hambúrguer, vamos fazer aqui nas pãozinhos de forma brioche. Eu não sou o grande frequentador de Mercadona, mas não sei se isto tem lá em Portugal, mas se não tiver, eu comprei aqui para testar. Antes de começar, vamos ver se o churrasco funciona. E vamos ligar aqui o nosso fogareiro, porque eu e o moto já tivemos ali à Caça da Pinha. O moto mandou a bola para a árvore e lá ficou, não dá hipótese o moto, esquece. E é isto, agora vamos fazer só aqui as brasinhas, que isto é o que vai demorar mais tempo. O churrasco não ajuda, e cuidado que a gente está debaixo estas árvores, que aí não vamos causar aqui incêndios, espero eu. É isto, maldinho. Só fazer aqui a brasa e já já mostro-vos como é que a bola pinja. O vento está a puxar para cá. Calor! E bem, maldinha, aqui a brasa já está quase, quase pronta. Portanto, vamos arrancar aqui com os hambúrgueres, que a malta está com pressa, queremos ir para a praia. Portanto, vou só apresentar aqui rapidinho os ingredientes. Tem aqui 14 hambúrgueres, salada freita, queijo cheddar com fartura, bacon, neste caso panceta. Tem aqui alface. Nunca vi esta alface em Portugal. Em Inglaterra usava muito para os hambúrgueres. Tem aqui o pão brioche, como eu já mostrei. O tomatinho, o sal e é isto. E agora, vou só lavar esta salada rapidinho. Assim, quando vier, a brasa já está no pão. Portanto, tem um, dois... E tal, maldinha, está aqui a salada muito fácil de lavada. Vamos só agasalhá-la aqui à sombra, não da bananeira, mas à sombra da nossa mesa. Que é para ela não apanhar o sol e murchar. Está muito calor aqui, estão cerca de 32 graus. E bem, como eu já disse, tem aqui 14 hambúrgueres. O All's Peak vai se juntar a nós, está a caminho da casa. Vamos fazer aqui estas hamburguesas bacanas. E eu esqueci de lhes mostrar, fui lavar a salada e labrei-me. Tem ali batatas bravas, estão no forno, 20 minutinhos e elas estão prontas. Só desembrolhar aqui os hambúrgueres e vamos metê-los na grelha. E bem, maldinha, estou a suar aqui como um cavalo ao sol. Portanto, estamos só a mexer aqui a brasa um pouquinho. Brasinha, vou pôr. E bem, maldinha, a brasa está no ponto. Vamos meter aqui a ASMR. Deixem-me só fazer deste lado, a grava deste lado. Que eu vou fazer aqui aquele ASMR gostoso que vocês gostam. E está muito sol. Nossa senhora, muito calor. Pronto, vamos lá, rapidinho, é para não derreter o micro. E aí não fez. E aí não fez. Deixa lá. E bem, resumindo, metemos aqui os hambúrguerzinhos. Todos aqui na grelha. Bacanos, assim. Tauas, tauas. Os hambúrgueres todos. Eu só espero que não se esfaçam quando eu os virar ou os tirar. Como um grande TikToker faz. Sou letro. E eu solto bem. Vocês não estão a perceber. É assim desperdiço. É assim mais forte que se mete. Bom, salzinho. Na nossa carninha. Uma calma de taboria. Tauas, tauas. Uh, calor. Nossa senhora. Ó, mas a carninha ouve-se a cantar. E agora digam aí se o som é bacana aí do micro. Vou ver se foi um bom investimento ou não. E bem, vamos cortar aqui os nossos terminos. Se a faca colaborar, que estas facas não são fáceis. Não colabora muito. E bem, maldinha, a câmera. Estilo, está muito calor. Faz ou não. Seguimos fortes. Estamos aqui com o baconzinho a fazer. Quando acabamos de meter a boca. Mas já vamos tirar a primeira. Basta a brasa. 3 e tal graus eu aqui numa brasa. Literalmente, vamos para a boca. Mas já vamos tirar a primeira. Jesus. Mano, é que já não tem tipo brasa nenhuma. Mas isto não está tão quilo. Ok. Ok. A seguir é só montar. Entretanto, já virei a batata. Já vamos aí de cima para baixo, de baixo para cima. Para ganhar cor. Entretanto, chegou aí o Alcepe e a Catarina. E vamos comer o melhor. Vamos montar os melhores hambúrgueres do Palma ao momento. Olá, Catarina. Olá. Boa. Tudo bem? Boa. Olá, caro amigo. Que puta de vapo. Meu Deus. Meu Deus. Mano, eu merecia. Eu merecia. Oh, Catarina. Eu merecia. Um fossoleo, o frigorífico, na gaveta do Alcepe e um trouxé-se. Ganhame. Eu vou lá o frigorífico. Estou lá. Está lá. O Dio vai ver a Alcepe e quem vai ver a Alcepe. É o que está aí. É o que está aí. Eu vou dar essa. Eu vou dar essa. Olha, espera aí. E traz a câmera dele também, se faz sabor. Está muito frigorífico. Está na gaveta, a sorrir. Ai, ficou chove para desalimentar-me. Olha, parece que entrei no mar. Nunca estou alfinado. Estou aqui. Olha o Fé toda a casa. Não, mas ninguém se abre os olhos. É nóis. É nóis. Olha, está amardando-me os olhos. Jesus. Olha, agora não está tão forte. Eu estou a pegar fogo para a gente. Olha, o tomatinho montado. Vamos meter aqui só o nosso molhinho novo. Aqui, Argentina. Bolinha. Preta. Quem é que não gosta? Eu acho que o Cláudio não vai buscar. Estou lá, está de muito a pouco. Vamos ao bacão. Aí é o bacon. Umas duas ou duas para já. Depois umas três. Umas duas para cada lado. E bem, está quase. Vamos só meter aqui tampinhas. Ele e o Tiago queriam ovo. Mas eu não meti. Nem vou meter. O nosso hambúrguer estão listos, como se diz, aqui em Espanha, em Mallorca. Categoria. Categoria. Qualidade. O teu. Yes, sir. Eita, não vai dar merda isso? É, eu acho. Espera, não vai dar merda. Você vai comer, não? Ei, não tem batata. Batatas bravas. O nosso chama Inglaterra. Tu é que és brava. Inglaterra, aqui? Não. Não vai dar merda. Deixa só aquelas cartas. Olha. Colabri. E bem. Já feito. O pitel. Graças. Para aprender. Pronto, vamos aproveitar todos. Muito obrigado. Eu vou com o sabão de guiar! Muito bom! Estou a barrigar um pouco! Estou a barrigar! É como este! Mas eu tirei o tomate! Este bolo à frente, gostas? Este bolo à frente é maravilhoso! É a melhor coisa do mundo! É melhor que sexo! Eu sou virgem e não sei o que é isso! Bem Valdinha, bom proveito a todos! Tchau, tchau!